A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Toda garota, toda menina, tem um sonho, o meu sonho, aquele sonho de menina, era estudar, me formar professora, me casar, ter uma família, marido, filhos, uma casa bem montadinha, nada de muito luxo, nós nunca fomos ricos, não, não, papai caminhoneiro, mamãe enfermeira, somos em quatro, eu e mais três irmãos, eu a única mulher da família, desde pequena, fui muito, muito estudiosa, quando eu estava com 16 anos, estava cursando o ensino médio, meus pais começaram a se desentender, mamãe, mamãe descobriu que papai tinha uma outra família, Como ele era caminhoneiro, viajava para vários estados brasileiros, papai tinha uma amante na Bahia, tinha dois filhos com ela, brigaram, acabaram separando, venderam a casa para fazer a partilha de bens, foi um baque na família, pai foi um baque na família, Eu que somente estudava, agora tinha que estudar e trabalhar, a minha vida mudava, sofri bastante com a separação de meus pais, eu era muito apegada com papai, com a separação, ele foi embora, foi morar em Salvador, na Bahia, com a sua nova família, nunca mais, nunca mais vi papai, ele nunca, nunca pagou pensão alimentícia, na verdade, ele nos desprezou, ele nos abandonou, Agora, nós tínhamos que pagar aluguel, mamãe me disse, mamãe me dizia, filha, você tem agora que trabalhar para ajudar nas despesas, foi aí que arrumei o meu primeiro emprego, comecei a trabalhar numa lojinha aqui do bairro, Trabalhava das 8 às 18, ia para minha casa tomar meu banho, jantava e saia correndo pegar o ônibus para ir para a aula, no começo, estranhei demais essa minha nova vida, com 19 anos, prestei vestibular, para minha felicidade, eu fui aprovada, Fiquei muito, muito feliz, agora, ia cursar matemática, era o meu sonho, ser professora de matemática, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu conheci um rapaz, Foi aí que eu conheci o Haroldo, Haroldo, ele estava cursando o primeiro ano da economia, Haroldo, rapaz inteligente, muito bom, muito comunicativo, isso chamava a minha atenção, Tornamos grandes amigos e dessa grande amizade, nascia um grande amor, era um namoro muito intenso, mas um namoro muito, muito intenso, A minha família gostava muito dele, a família dele também gostava muito de mim, enfim, eu estava com o homem certo, a gente namorando, estudando, eu estava com 22 anos, ele com 26, Depois que terminarmos a faculdade e começar a ganhar um bom dinheiro, vamos começar a pensar em casar, mas, por enquanto, temos que focar nos estudos, O tempo foi passando, terminei a minha faculdade, depois ele terminou a dele também, mas, quando a gente termina uma faculdade, é difícil encontrar um emprego na área em que se formou, Meu namorado entrou a trabalhar numa empresa metalúrgica, eu conseguia também, estava dando aulas de matemática, enfim, era um sonho realizado, nós estávamos namorando, Já há 5 anos, Haroldo, Haroldo comprava um apartamento, financiado, um apartamento pequeno, 67 metros quadrados, dois quartos pequenos, sala, cozinha e banheiro, Quando ele recebeu as chaves do apartamento, compramos uma garrafa de champanhe e fomos lá comemorar, ali ele me dizia, Amor, olha amor, aqui é o nosso ninho de amor, aqui vamos ter os nossos filhos, assim brindamos a compra do apartamento e também brindamos a nossa felicidade, o nosso amor, Pois agora, a gente ia batalhar, batalhar bastante, vamos comprar os móveis, mas, sem pressa, na cozinha, mandamos fazer os armários planejados, Eu agora tinha que fazer muita economia, tinha que ajudar a pagar, afinal, estava mobiliando o nosso cantinho, Nesse espaço de tempo, nós ficamos noivos, assim que a gente terminasse de comprar todos os móveis, todos os móveis, se casaria, O tempo passou, 10 anos de namoro, eu agora com 32 anos, ele com 36, o apartamento todinho mobiliado, ficou lindo, 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 ficou muito lindo, Ele já estava morando ali, em fins de semana, eu ficava com ele, só faltava mesmo a gente se casar, até que enfim, Marcamos a data do casamento, em 60 dias, a gente se casaria, mandamos fazer sem convites, ah tá bom, sem convites, Convites para a família, para os amigos mais chegados, vamos fazer uma festa, uma festa, vamos festejar a nossa tão esperada união, Foi uma correria, sabe, uma correria, ter que entregar todos aqueles convites, numa quinta-feira à noite, Resolvi dar uma passadinha no apartamento, conversar com o meu noivo, acertar detalhes da festa, 9 horas da noite, Eu cheguei ali, o porteiro do prédio me disse, que eu poderia subir, o meu noivo estava lá, ele estava com visita, Não estranhei, ele tem muitos amigos, peguei o elevador, desci no quinto andar, apertei a campainha, ninguém atendeu, Estranho, ninguém atendeu, apertei novamente, ele abriu a porta, colocava a cabeça para fora e dizia, É você? É você? O que você quer? Eu vim aqui acertar detalhes da nossa festa, vamos deixar para amanhã? Vamos deixar para amanhã? Eu estou com visita aqui? Ele estava só de bermuda, sem camisa, atendendo visita naquele traje, Mesmo ele me impedindo de entrar, eu entrei, ali na sala, avistei um par de sandálias e um capacete de moto de cor rosa, Eu gritei, quem é ela, hein? Quem é ela? Quem é essa mulher? Isso sai dali do quarto, uma moça de cabeça baixa, pega o capacete, coloca na cabeça, senta no sofá, coloca as suas sandálias e vai embora. Naquele momento, me dava uma crise de choro, me ajoelhei chorando e disse a ele, por que você me fez isso? Por que você me fez isso? Por que você me traiu? Eu não mereço isso? Tirei a aliança do dedo, joguei no tapete e saía dali transtornada, transtornada, Cheguei em casa e disse para a mamãe, mamãe, não haverá mais casamento, mamãe, está tudo, tudo acabado, mamãe, está tudo acabado. Eu não conseguia dormir, não, eu não conseguia dormir. Como ele foi ingrato comigo, meu Deus, colocando uma outra mulher na nossa cama, cama essa, que eu ajudei a pagar. Nessa noite, ele me mandou mais de 50 mensagens com pedidos de perdão. No dia seguinte, às 7 da manhã, ele me mandava um buquê de flores com um bilhete. Por favor, me perdoe, por favor, me perdoe, eu a amo. Mamãe acha que eu devo perdoá-lo e me casar. Afinal, foram 10 anos de namoro, 10 anos de espera. Gastei uma grana alta para ajudar a mobiliar esse apartamento. Estou sem chão, estou sem chão. Parece um pesadelo, não sei o que fazer. Gostaria muito que vocês me ajudassem a dar uma decisão na minha vida. O que deverei fazer? Que atitude deverei tomar? Será que é o momento em perdoá-lo e me casar? Será que é o momento em perdoá-lo? Não sei, estou sem chão. Por favor, me ajudem. O que deverei fazer? Que atitude deverei tomar? Não sei, estou sem chão.